A meninada fez a festa aqui. Teve pula-pula, presente e, claro, um momento com o Papai Noel. Essa foi só uma amostra da confraternização realizada para as crianças que estão ou estiveram em tratamento ambulatorial no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu fico muito feliz de estar nessa festa e eu adorei meu presente com alguém. É um carro de polícia, uma moto de polícia e um boneco de polícia. Esse evento surgiu a partir das crianças da cardiologia. Aí, como era só da cardiologia, era um projeto menor, tinha como a gente fazer muita coisa. A partir daí foi crescendo, crescendo e expandiu para todas as especialidades. Nós fazíamos de primeira essa festa lá no quiosque mesmo, no espaço da criança. Como não suporta, hoje nós fizemos a... Mais de 800 crianças participaram da nona edição da confraternização de Natal. Alguns pacientes já receberam alta, outros ainda estão em tratamento no HC. A coordenadora de gestão de humanização conta que vários projetos são desenvolvidos com uma proposta principal, o acolhimento das crianças, acompanhantes e familiares. Essa festa, ela traz, assim, realmente, melhora a condição dela emocional, física, sabe? Porque isso aqui que nós estamos proporcionando para elas, talvez é só aqui que elas têm essa festa. Às vezes em casa não consegue ter essa festa, em outros lugares. Flaviane é mãe do Micael, que faz tratamento no Hospital de Clínicas. Ele nasceu prematuro e tem problemas motores por conta disso. Para a mãe, encontros como esse deixam o Micael muito mais feliz do que ele já é. Ele já me fala, mamãe, quando tem essa festa eu me sinto outra criança. Então isso aí para a gente é muito importante. Não tem preço, não tem como você explicar em palavras, sabe? Eu só quero mesmo agradecer mesmo. Muito bonita a festa, então de parabéns. Porque eu fico feliz, ganhar um presente, conhecer amigos novos. Maria Isabel agora está bem e recebeu alta do Hospital de Clínicas. Mas durante alguns meses, sofreu com problemas de saúde. A pequena, de dois anos, também nasceu prematura. Ficou 30 dias na UTI, onde os profissionais descobriram que ela estava com alergia. O tratamento durou oito meses. Em momentos assim, o trauma de hospital acaba ficando para trás, segundo a mãe. A convivência com o pessoal que atendeu, sem o uniforme, brincando, eles ficam mais, assim, a desenvoltura deles é melhor. Porque quando eles estão no hospital, ela vê alguém de jaleco, ela já fica com medo e tudo. E aqui brincando, vestido de palhaço, chamando a atenção, é muito melhor. Ela fica bem mais à vontade. E tira o trauma do hospital, né? Aquela coisa feia de jaleco, branco, medo, não. Aqui ela está bem mais à vontade para brincar. Que Deus recompense cada um, porque isso aqui é muito importante mesmo. Eu, como mãe de criança especial, posso falar para vocês, vocês não sabem o tamanho da importância que tem uns eventos como esse.